Boa tarde. A questão da fronteira com a Venezuela foi resolvida. Operações importantes acontecem no Rio de Janeiro e já no mundo, Donald Trump segue fazendo suas retaliações. E além disso, tem novidades sobre o estado de saúde de Demi Lovato. Começa agora o Giro de Notícias Jovem Pan. Após toda a polêmica, a fronteira do Brasil foi reaberta para os imigrantes venezuelanos às 10 horas no horário de Brasília dessa terça-feira. Isso tudo se deu a partir da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O acesso entre os dois países ficou bloqueado exclusivamente para os venezuelanos por cerca de 17 horas por conta de uma determinação do juiz federal, Hélder Girão Barreto. Nos 12 anos de Lei Maria da Penha, uma operação das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher prendeu, na manhã de hoje, 32 suspeitos de violência doméstica e sexual contra as mulheres no Rio de Janeiro. Segundo a delegada responsável pelo caso, quatro pessoas foram detidas por crimes de feminicídio e, ao todo, agentes tentam cumprir cerca de 50 mandados de prisão. Os Estados Unidos retomaram algumas sanções unilaterais que estavam suspensas desde 2015 contra o Irã. As novas medidas americanas proíbem o país de comprar dólares e metais preciosos, o que mostra claramente uma tentativa de cortar o Irã do sistema financeiro internacional. E a cantora Demi Lovato deixou o hospital do qual estava internada em Los Angeles e deu entrada em uma clínica de reabilitação. A ex-estrela da Disney foi internada após sofrer uma overdose. Termina aqui essa edição de Giro de Notícias. Pra continuar sempre muito bem informado, continue acompanhando a gente nas redes sociais, aplicativo e site jp.com.br.